Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Antes de ir para o seminário com 12 anos, como é que era essa infância ali, com os irmãos, com os colegas? Que brincadeira que o senhor tinha, né? Como é que era essa infância do Cônigo Darcy? É, eu comecei assim a... Ela queria que fizesse melhor. Me tornei atualmente um bom digitador até, né? Valeu a pena. Então eu vivi muito assim. Depois da surpresa que nós vamos ter no fim, eu comecei com 8 anos de idade. Então eu fui me dedicando muito a estudos, mas eu me lembro que eu gostava de jogar bafo, figurinha, virar figurinha, fazer, jogar bola de gude. Então tudo isso a gente tinha, futebol na escola, os jogos daquela época. E colecionar álbum, as bancas antigamente vendiam muitas figurinhas. Então eu fiz coleção de navio, coleção de generais do mundo inteiro. E aquilo foi me ajudando a gravar muita coisa. Termina aqui o Diocast. Produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro! Tchau! 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 Tchau!